O que toca na pista do Kleber Barre, toca na pista do canal DJ Influências. Toda quinta-feira, a partir das sete da noite, muita música, descontração e convidados especiais. Influências. Canal DJ. Apresentação Kleber Barre Influências. Ao vivo, toda quinta, às sete da noite, aqui. Canal DJ. Os, são, os, são, os, são o que você vê.